A liga neutra, a quantidade está inscrito na embalagem, não é quanto colocar, não é que a gente que decide, repito, eu use 5 gramas por quilo, por quê? Porque a nossa liga neutra se usa a 5 gramas por quilo. Agora, a liga neutra, então, você colocará a quantidade aconselhada pelo seu produtor. De emulsificante, sim, mais ou menos são aqueles 5, 7 gramas por quilo. De emulsificante